Qual é o seu estilo no xadrez? Você é um jogador posicional, um jogador tático-ombinatório ou universal? Professor, e qual que é a diferença? O jogador tático-ombinatório, logo nos primeiros lances, ele já procura posições de gambito, fazer aquela abertura ali mais agressiva. Quando as peças são colocadas em jogo, ele já sai para cima do adversário com tudo, mirando o rei, abrindo linhas, e o jogador posicional? O jogador posicional gosta de manobras, as aberturas são mais estratégicas, ele gosta daquele jogo ainda preparado, ele dosa a partida, ele administra o jogo. E o jogador universal? Esse é o bicho, é difícil, mas o cara joga tudo, joga peão-dama, joga peão-rei, é bom para atacar, é bom para defender, joga bem no ataque, então joga bem na defesa, joga um monte de aberturas diferentes. E bem, esses jogadores são mais raros. E você, qual é o seu estilo no xadrez? Que jeito que você gosta de imprimir as suas ações no tabuleiro? Mais para ataque, mais para defesa? Ou tanto faz, esse jeitinho aí, camaleão do jogador universal? Deixa aí nos comentários, quero saber como você joga o seu xadrez. Valeu, abração, até o nosso próximo vídeo. Tchau!